Eu resolvi filmar, resolvi filmar o pós-crédito aqui, porque esse, o caldo, que é muito picante, e agora eu tô tomando, agora eu tô tomando, que, ó, aqui, suando, filho, muito picante. Tchau, galera, tudo bem? E pra quem não conhece o Luciano Cantilhera, esse aqui é meu canal, esse aqui é meu sobrinho, acho que vocês já conhecem ele, ele cresceu um pouquinho, mas... Um pouquinho, é, claro, e a gente vai experimentar hoje aqui, fiz um desafio aqui, experimentar macarrão instantâneo asiático, esse aqui é galinha picante, galinha caipira picante, e esse aqui é de curry, tá? Como ele só tem um, um, um hachi, né, aí só ele vai comer com isso aqui, tá? E olha isso, galera, isso aqui é um coco palma, coco palma, coco de uva e coco, de uva e de carne, por aqui, agora eu vou mostrar o, de galinha caipira picante, ó, 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 é com medo de provar isso aí, ó, E esse aqui, esse aqui é de curry, curry, pra gente não passar mal, tá? Não, leite não, sai fora, ó, não mesmo, vou deixar aqui depois, agora a gente vai começar a comer, pra não, não demorar muito, deixa eu provar, vou começar aqui pelo, de curry, Que eu tomando alguns De Curry Ó, gente vai comer três, três colheres, eu como três, três Ryan took the term done O que vocês vão comer... Zero não da fase Ah,ятun lê Te deve soprar bastante, esse negócio é muito quente Gente, já comi tanto Não tem noção Terminando de comer tudo Caraca, só um caldo De modo que o caldo tu bebe Parece que tá rasgando com a garganta Então o que é que o negócio tá Gostoso Gostei Gostei Cara, curry É mais indiano do que Do que os japoneses Bom, de qualquer forma é asiático Porque lá na Na Inglaterra Eu comia Não, mas na Inglaterra eu comia E a Inglaterra A Índia É colônia inglesa, né Aprende mais É Chegar lá Depois três Já Pode provar Agora eu vou provar Calma, calma, calma É, prova isso aí Tem que misturar bem Gostoso Isso aí é gostoso Eu tô com medo disso aqui Que é picante, né Gente, ó Garganta eu não morrer, né Garganta eu não morrer Ah, o cheiro É O cheiro Só que tá quente Mas também é de tanta água Se botou na net É, eu errei a mão Nisso ali Eu falei Agora eu vou provar Isso aqui De galinha caipira Desculpa, não tem que se cuidar O óleo ainda não Tá muito bom Ó A última colherada A fada tem que ser maior Meu óculos já tem bastante Não tem que ser maior Pode até tirar o óleo Ah, é gostoso Não é tão picante Não Não, não sei Não, né A gente morreu Agora eu vou provar Ah, mentira Não sei Deus doido Gente, eu vi com picante Por que eu comprei isso? Eu sou maluco Ah, peraí Vai, é a segunda agora Caraca, é a segunda Deixa eu preparar aqui Vale não? Não Ah, que é esse? Não vale Esse, eu vi que é Aqui, ó Mas é esse Com a curva, né? Não tem leite, não Gente, ele tem 11 anos só Por isso, se eu deixar o canal dele aqui O link do canal dele aqui Não é pra ir reinterlar pra tratar a vida dele Depois da terceira Ele fica bem picante Tá vendo? Pode botar Ah, ué Isso aqui é o... Olha o tanto que você botou pra você Tá bom Tá bom Deixa eu ver Brinde 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 Gostoso Agora eu bora aqui Hummm Muito bom Nossa, muito bom Muito bom Muito bom Valeu, hein Muito gostoso isso aqui Tô com medo disso aqui Olha, vem com os pedacinhos Aqui, ó Gente, eu vou jogar muito aqui Não é, ó Ué, no dia do seu primeiro Eu sei que você é mais Ó, muito bom Gostoso, né? Pode provar bem Prova bem Tá Eu vou terminar de comer Esse aqui Esse aqui é bem gostoso Ô, ô, ô O cara vai ter que deixar pra mim Com medo Pode provar Caraca, eu peguei na pimenta Pegou? Pode pôr, pode pimenta Porque ele tá comendo bem Agora tem que ser o terceiro Você comecei aqui todo Já que você gostou Eu como de caro Uhum Uau, o terceiro é o maior Olha Esse suco vem em pedaços Tá vendo? De uva Esse pedaço aí É, não, acho que é de coco Tipo, nem que o suco Tem Essa aqui, ó Coco Paulo Tá vendo? Se vocês quiserem comprar Ó Comprei esse aqui É muito bom Esse é muito gostoso Esse aqui de curry É gostoso Pode comprar Não tenham medo Podem comprar De curry não tem nada de mais não Daqui que tem Não, esse aqui é apimentado Não vou mentir É apimentado É apimentado Mas é gostoso Vou pegar 10 Que eu te pimento Eu vou pedir Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Que vocês peçam mais vídeos assim Porque eu adoro comer Adoro experimentar coisas diferentes Eu não gosto de comer, né gente? Se inscreva no canal dele Tá? Vou deixar o link aqui embaixo É um canal só de games Mas ele vai começar a botar Umas coisas assim também É Lembrando que ele é uma criança Tem 11 anos Então Cuidado, tá? E é isso Um bate a tudo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Um bate Tchau Até o próximo vídeo